Olá pessoal, hoje eu trago para você uma deliciosa receita usando manga com limão que fica um espetáculo, super fácil de fazer e deliciosa então, bora para a nossa receitinha de hoje e para a nossa receita, irei utilizar uma manga irei descascá-la, tirar a polpa e levar para congelar polpa já congelada, irei medir duas xícaras dessa polpa e irei colocar no liquidificador aqui tem uma xícara vou colocar a segunda xícara e agora vou adicionar 50 ml de suco de limão feito isso, irei adicionar mel o mel é opcional, tá bom? quem não gostar ou quem não quiser, não precisa colocar feito isso, irei bater pronto, gente já está tudo batidinho, receitinha pronta olha que cremosidade fica gente, tá um cheirinho fabuloso é uma sobremesa rápida, fácil para aquelas pessoas que estão de dieta ou então têm restrições alimentares nossa, tá um cheirinho muito gostoso gente, fica bem refrescante mesmo vocês podem fazer que vocês não irão se arrepender deixa eu pegar aqui para vocês verem mais de perto olha só como é que fica bem cremosa olha só, meninas nossa, que delícia fica muito saboroso, meninas e essa foi a receitinha de hoje espero que você tenha gostado fiz essa receitinha pensando nas pessoas que infelizmente têm restrições alimentares e não podem comer qualquer coisa, tá? e este foi o nosso vídeo de hoje espero que tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações fazendo isso, sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal o YouTube vai avisar vocês, tá bem? um grande beijo fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau